Se quiser mais segurança, muito mais comodidade, sua empresa e sua casa também. O automatizador de portão com bateria é novidade, Garen. Se quiser modernidade, muito mais tranquilidade, pra iluminar tudo também. O reator eletrônico tem que ser Garen. Excelas, automatização de portões, reatores eletrônicos para lâmpadas fluorescentes e muito mais. Tem que ser Garen. Garen.